Pessoal, e fica aqui do lado do Shopping Albrás, tá? No estacionamento Eu estacionei o carro lá, tá? Desci por dentro do Albrás E saí ali do lado no... A loja da Busca Busca, tá pessoal? Essa loja aqui tá estourada aí na internet Tá fazendo muito sucesso nas plataformas digitais, tá bom? E a gente veio conferir aqui Pra vocês terem ideia, ó Fila pra entrar na loja tá lá do outro lado, tá? Você tem que pegar aquela fila lá pra atravessar a calçada E entrar aqui na loja, tá bom? Lembrando que a Busca Busca Você pode comprar apenas um item, tá? Então um item aqui já é atacado Show de bola, pessoal Pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Olha com quem eu tô aqui, ó O brasileiro que tá estouradão aí na internet Lá do Busca Busca, ó Que a loja Busca Busca O Thiago vim visitar a loja nossa, né? Vim visitar a loja deles aqui Tá boa, tá boa O grupo vai comprar de calçada com vocês aqui logo, logo Não tá mentira não? Não, tô mentindo não, tô mentindo Até comprei pra mim até Mentira não vai pro céu não, viu? Não vai não, né? Você sabe disso, né? Obrigado, viu, brasileiro Foi um prazer aí, gente É nóis Pessoal, pode vir que a loja é confiável, tá bom? É nóis, bota as tempo Um abraço, valeu Vim filmar aqui os produtos Vê, tá um baita sucesso essa loja aí na internet Então nós viemos filmar pra colocar aqui no nosso canal Pessoal, a loja é enorme, ó Como vocês podem ver, tá? E eles têm vários produtos aqui Que vale a pena nós estarmos comprando de caixa fechada, tá ok? Então nós vamos ver os preços aqui no atacado Como eles vendem no atacado E no grupo a gente vai colocar o preço dele De caixa fechada, tá bom? Então se você quiser saber se realmente vale a pena Assiste esse vídeo aqui até o final Começando aqui já com a garrafa tripla, tá? Olha só, 20 reais na garrafa tripla Eles estão vendendo aqui na loja do Busca Busca, tá? Esse aqui é aquele modelo que ela vem já lacradinho, tá? Então todos os itens estão aqui dentro E tem aquele outro modelo que vem naquele saquinho, tá? Que vem com os panudinhos soltos aqui, ó Tá bom? Aqui embaixo também tem aquela garrafinha infantil, pessoal Por apenas 10 reais aqui no atacado, tá? Então o preço tá muito bom, pessoal A gente vai colocar o catálogo desse fornecedor, né? Ela é uma importadora, essa Busca Busca De caixa fechada no grupo Pra gente conseguir preços ainda menores, tá bom? Aqui do lado tem aquele copo, ó Esse copo aqui tá famoso Porque ele tem aquele display digital em cima Se você tocar aqui, ó, tá vendo? Ele mostra a temperatura Tá saindo apenas 25 reais no atacado, ok? Vamos dar mais um rolezinho aqui, pessoal Aqui do outro lado, ó A gente tem aqui, ó Por exemplo, essa garrafa de 15 reais, pessoal Olha só Tá? 15 reais essa garrafa Deixa eu tirar uma aqui pra vocês estarem vendo Olha só, pessoal É uma garrafa pequena, né? Deve ser de 380 ml, ó Como eu mostro aqui, tem várias cores, tá? Mas o acabamento é muito bonito 15 reais, pessoal É um diferencial, né? Vamos ver o lacre dela aqui Aquela que tem o lacrezinho aqui pra levantar aqui a tampinha Tá? Tem a bolinha travadora aqui, né? Aquela que trava o fluxo de água, tá? Isola bem 15 reais, pessoal Pra você manter geladinho aí a sua bebida, tá? Tem aqui também, ó Só pra vocês verem esse outro modelo de copo 18 reais, pessoal Olha só Aqui do lado tem outros modelinhos Aqui tem os famosos copos térmicos, tá, pessoal? Esse aqui, ó Copo térmico por apenas 18 reais No atacado, tá ok, ó Copo térmico, tá ok? Sem marca, sem logo, tá, pessoal? Então pra você que tá querendo Copo térmico sem marca Que eles possuem Pra você fazer a sua marcação, tá? Tem várias cores aqui, pessoal Tá? E vamos andar aqui Que tem muita coisa Pra gente filmar aqui, tá bom? Olha só Essas garrafinhas aqui Também infantil, ó 20 reais, pessoal No atacado, tá bom? Olha só Consulte preço de caixa fechada, tá ok? 20 reais No atacado Ali embaixo também tem outros modelinhos, ó Maneca giratória, pessoal Por apenas 25 reais, tá? Deixa eu ver como que elas vêm aqui dentro Na foto tá duas Mas eu não sei se vem duas aqui dentro Não, vem uma, tá, pessoal? Ó, pra quem não conhece Pessoal, tá uma loucura Isso aqui tem muita gente Por isso que Eu vou ter que dar Gravar aí um pouco Com amadorismo, tá, pessoal? Mas Não tem outro jeito Gravando com uma mão só Filmando pra vocês Tá? Vamos ver como é que é o motorzinho Aqui dentro, ó Dela Tá? É aquela que tem a hélice No motorzinho, tá vendo? Ela tem realmente Deixa eu tirar aqui, pessoal Pra vocês verem Aquela que tem a hélice, tá? Existe aquela outra que tem a bolinha, né? Que é magnética Essa aqui É a que tem a hélice, tá, pessoal? 25 reais No atacado, tá, pessoal? As garrafas triplas aqui, ó Olha, essa é diferencial, hein, pessoal? Ela é sextavada, pessoal Olha que legal Essa aqui, ó Garrafa tripla sextavada Olha que legal Vinte e oito reais No atacado, pessoal Vinte e oito reais No atacado Eu tô tentando Pegar um ângulo bom pra vocês aqui, ó Olha só Vinte e oito reais, tá? E tem umas que são, ó Bem diferentes mesmo, pessoal Tem vários tipos de garrafas aqui, tá? Olha só Electric Fun Electric Fun Tá saindo apenas Dezoito reais No atacado, tá, pessoal? Tem um outro modelinho Que ele tem o suporte de celular Ali no canto Olha que interessante, ó Dezoito reais No atacado Com esse suporte de celular Bem legal, né? Olha que legal isso aqui Esse aqui também Sai muito Você apoia no Põe ali no balcão, ali, né? Que você vai fazer um Assistir um vídeo Ó, pessoal Pra fazer pulseirinha aqui, ó Pra criançada, tá? Puxerinha da amizade Vinte e cinco reais Paginha de ovo aqui, ó Tá no peitinho Trinta e cinco reais No atacado, tá vendo? Tem várias aqui, ó Caixa aqui, calculadoras É por vinte reais Luva pra coçar cachorro, pessoal Olha só Cinco reais, tá? Pessoal, esse kit aqui Profissional pra live stream Tá saindo apenas Trinta reais Aqui no atacado Vem completinho assim, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Deixa eu abrir aqui Olha só que legal, pessoal Trinta reais Vale a pena, hein, pessoal Preço tá muito bom Aqui umas caixinhas de madeira Decoração, pessoal É... Pra bijuteria A bijuteria, ó Vinte e oito reais No atacado, tá, pessoal? Aqui, ó Tem aquelas balanças digitais também, tá? Por trinta e cinco reais Olha os cactos, pessoal Vinte e cinco reais Aqui Os cactos falantes, pessoal Se eu não me engano Eu olhei no catálogo de caixa fechada E tá vinte reais na caixa fechada, tá? Aquelas lâmpadas LED Eles possuem aqui também Aquelas lâmpadas giratórias, tá? Tá saindo apenas Quarenta e cinco reais Esse jogo, tá? É... Uma coisa que eu perguntei aqui Não tem valor de atacado Você pode vir buscar uma peça aqui Se você quiser, tá bom? Por isso que a loja bomba tanto, ok? Tem essas colheres soltas aqui Por apenas dez reais Ok? Pessoal Olha os outros produtos que eles têm aqui, ó Tá? Pra unha Estética aí de unha, né? Olha isso daqui Dez reais Esse item, tá? Não, esse aqui é de spray Aqueles spray de... Azeite, né, pessoal? Fala ou spray Pra você usar pra outras coisas também, hein? Bem forte Eu tenho um desse em casa Eu uso pra salada, né? Azeite Aquelas maquininhas pra tirar pelo, né? Tá saindo apenas dez reais Tá bom? Pessoal Cinco reais Aquelas proteções pra air fryer, tá? Elas vêm aqui, ó Quantidade Dez proteções pra air fryer Se não me engano Aquelas máquinas de lavar Tá saindo apenas cento e vinte reais Tá, pessoal? Esse trituradorzinho manual Tá saindo a vinte reais, pessoal No atacado Olha só Suporte aqui de canetas Vinte e cinco, tá? Não tem muita coisa aqui no estoque deles, pessoal Tinha aqui, ó Saindo apenas trinta e cinco reais, tá? Trinta e cinco reais no atacado Se eu não me engano é um Aqui, ó É um mini ferro de passar roupa Trinta e cinco reais, pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá bem apertado aqui, pessoal Então Tô procurando o melhor ângulo Pra mostrar pra vocês os produtos, tá? Olha só Tem até o Negocinho de jogar água aqui, eu acho, tá? Olha só Maquininha de cortar cabelo Trinta e cinco reais, pessoal Esse modelinho aqui, tá? Ó Tô dando um close aqui pra vocês, ó Bem bonita a caixa dela, tá? Trinta e cinco reais Olha só Esse produtinho aqui Quinze reais Minimop Quinze reais, pessoal Tem esses jogos de facas aqui, coloridos, tá? Com tesoura já Ok? Esse kit aqui Marmitinha elétrica, pessoal Por apenas quarenta e cinco reais Quarenta e cinco reais Tá um preço muito bom, pessoal Pessoal Olha só Aqueles mini estúdio portátil, tá? Vinte e cinco reais Aqui na loja, tá? Tá sensacional, tá bom? Os preços Deixa eu pegar uma caixa aqui Pra vocês verem Olha só Olha que lindas, tá? Ela vem com o jogo Completinho aqui embaixo Tá bom? Olha que linda, pessoal Essas facas aqui Tá? Linda, lindas, lindas, hein? Caramba, mano Pessoal, ó Ring light aqui, tá? Ring light Tá sensacional O preço aqui também na loja Tá, pessoal? Caixa musical Apenas dezoito reais Aqui na loja Pessoal, ó Preço sensacional, tá? Essa caixinha é vendida a trinta reais Trinta e cinco Na internet, tá bom? Suporte de notebook, pessoal Olha só De metal, tá? Vinte e cinco reais, pessoal Vinte e cinco reais Suporte pra notebook Isso aqui ajuda demais Pra refrigerar O seu notebook Ok? Suporte pra cotonete Apenas dez reais, pessoal Olha a pranchinha aqui A alisadora, tá? Portátil Sensacional, pessoal Olha o tamanho aqui, ó Como é pequenininha, tá bom? Portátil Pra você tá Levando aí na bolsa, né? Fazendo as suas viagens Tá saindo apenas quinze reais, pessoal Aqui na loja Da busca a busca Consumem alguns eletrônicos Aqui, acessórios Pra celular também, pessoal Por apenas cinco reais Esse fone aqui, ó Caixa grande, tá, pessoal? Não é caixa pequena não, tá? Olha só Cinco reais Tem diversas fones aqui, tá? Pessoal, essa prancha alisadora De quatrocentos e sessenta e cinco graus, ó Olha ela aberta aqui, ó Ela tá saindo por apenas sessenta e cinco reais, tá, pessoal? Então, é uma prancha bem fininha, tá? Se vocês olharem aqui, ó Tem aqui as temperaturas, tá? E bem cobrida, tá, pessoal? Deve ter aqui, no mínimo, uns duvens e trinta milímetros, tá? Olha só Sessenta e cinco reais, pessoal Aqui na loja, tá? Essa escova aqui é aquela escova rotativa, tá? Não? Ela esquenta, tá? Então, você pode usar ela E ela vai aquecer Secar e modelar Secar e modelar Por apenas sessenta e cinco reais Pessoal, não para de chegar caixa aqui, tá? Na loja Tá muita caixa mesmo, tá? Fone infantil por apenas quinze reais, pessoal Olha só Tem ele solto aqui também Tem diversas cores aqui na loja, tá? Maquete aqui, ó Mata mosquito Apenas vinte reais Aqui na loja, tá, pessoal? Esse item aqui de maquiagem Apenas cinquenta reais, tá? Olha o tanto Olha o tanto de De produtos que cabem aqui dentro, pessoal Organizador de maquiagem Cinquenta reais Pobst tá saindo trinta e cinco reais, pessoal Massageador de pés, ó Tá saindo vinte e cinco reais aqui na loja, tá? Olha ele, ele é aberto ali, ó Ah, tem um tamanho bem legal, tá? Dá pra você colocar o pé tranquilamente aqui Vinte e cinco reais da BBG, tá? Olha, aqueles bolhão aqui, ó Sai um monte de bolha, né? Lança bolinha aqui, eletrônico Tá saindo apenas dezoito reais Aqui na loja, pessoal Olha, tem diversas cores, tá? Aquele sensor de proximidade Pra você colocar em qualquer lâmpada Tá saindo apenas dezoito reais No atacado, tá? Esse item aqui é sensacional, pessoal Você pode colocar qualquer lâmpada da sua casa, tá? E ela vai acender no momento que você passar Dezoito reais, vale muito a pena, pessoal Pessoal, aquelas fitas estilo atadura, né? Por apenas doze reais, pessoal Olha só Vale a pena demais, pessoal Doze reais aqui na loja Aqui no aspirador de pó dois em um, olha só Tá saindo apenas trinta reais Aqui na loja, tá ok? Massageador aqui por dez reais, tá? Tem outros modelos de massageador aqui na loja, tá? Como se fosse uma poalha, senhor Olha só, tá vendo? Ah, tá É como se fosse uma toalha, pessoal Tá vendo, ó Passar nas costas Você pega aqui uma ponta e na outra Que legal Porte de celular por dez reais aqui na loja, pessoal Esses brinquedinhos por apenas oito reais, tá, pessoal? Um teclado por apenas vinte reais aqui na loja Pessoal, tem itens que ficam só no balcão dele lá, ó Tá vendo, ó Ficam aqui no balcão do caixa, tá vendo? Então você não tem acesso, você tem que olhar por aqui E você pedir pra algum vendedor, né? Ou pegar pra você ou no momento que você for comprar Você pedir um item, tá? Tem câmeras, ó Como você pode ver, eu sei que eles têm um preço muito bom nas câmeras, tá? Tem ali também, ó Aqueles fãs Sabe aqueles... Deixa eu tentar dar um zoom aqui, pessoal Que tá longe, pode não parecer, tá? Mas olha só É aqueles mini refrigerador, mini climatizador, né? Também tá com preço bom lá Tá sessenta reais, ok? Olha o tanto de gente aqui na loja, pessoal Tá aqui na Busca a Busca, ó Então vocês podem... Pessoal, então pra resumir o vídeo, tá? É uma loja que realmente ela existe, tá? Eu vou tá deixando o endereço da loja aqui no link pra vocês, tá? Quem quiser conhecer a loja, ó Essa moça aqui é muito famosa Vocês devem ter visto ela já nas lives da Busca a Busca, tá? Já conversei com ela, conversei com várias pessoas Inclusive o brasileiro tá pra vir aqui Talvez dê tempo de eu gravar junto com ele Se não der tempo, eu indico demais a loja pra vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau